Esse é o Pietro, quem acompanha o meu canal já faz algum tempo, tava acostumado a ver ele fazer participações nos vídeos. Faz muito tempo que ele não aparece. Ele é autista, eu tenho um carinho muito especial por ele, e a introdução de hoje é uma mensagem que eu pedi pro Papai Noel gravar pra ele. E aí Pietro, tudo bem? Adivinha quem que eu encontrei aqui? Você falou que o Papai Noel não existe? Existe sim, olha ele aqui, ó. Pietro, Papai Noel está aqui na Vila do Doce, olha assinando as mãos pra você, olha. Te desejando saúde, paz, prosperidade e realizações da tua vida e de toda a sua família. Esse menino tá crescendo muito rápido. E além de autista, ele também tem paralisia cerebral. Mas graças a Deus o intelecto dele é perfeito, ele é muito inteligente. E esse Natal fez até frio, a gente até acendeu a lareira. Mas graças a Deus correu tudo bem e foi um Natal de paz. Essa foto foi o Washington que me mandou. Quem não conhece o Washington? Ele era meu parceiro aqui no canal há um tempo atrás, há mais de um ano atrás. Aí ele teve um AVC e ele tá afastado. Na metade do vídeo eu vou trazer algumas notícias dele. E eu queria deixar um forte abraço pro meu amigo Jean, que tem dado a maior força aqui pro canal. Jean, que Deus te abençoe sempre. Tamo junto, cara. Bom, antes de mais nada, um feliz 2023 pra todo mundo. Que o ano seja repleto de prêmios e que a gente ganhe muito, mas muito mesmo. É isso que eu desejo de todo o coração pra todos vocês. E deixa eu dar só algumas explicações. Eu entrei em recesso no mês de dezembro, porque eu tava cansado. Agora que eu não tenho mais Washington pra fazer parceria, então eu tenho que fazer tudo sozinho. E é cansativo. E eu resolvi gravar hoje o Saio Na Frente, porque tem muita, mas muita promoção rolando mesmo. E eu não quero deixar os inscritos, aqueles que são fiéis ao canal, na mão. Eu percebi que a interação de vocês caiu ultimamente e isso me desanimou um pouco. Porque o que toca o canal é a interação de vocês. Se vocês não interagem, não comentam, não assistem os vídeos, então fica difícil levar o canal adiante. E nesse Saio Na Frente eu fiz diferente, porque tem muita gente que entra aqui só pra pegar o link. Então no vídeo de hoje eu resolvi deixar o endereço do link da promoção nos próprios vídeos. Que é pra ver se vocês assistem os vídeos. Porque é muito importante pra mim os comentários. É importante que vocês assistam. Porque o canal ultimamente ele perdeu muito a monetização, perdeu muito as inscrições, perdeu muito tudo. Se vocês não me ajudarem, fica difícil eu continuar o canal. Beleza? Desculpa aí o desabafo, gente. Mas eu conto com vocês e tamo junto. Tá? É um ajudando o outro aqui. Bora lá ver as promoções. Então galera, esse mês tem uma promoção do SBP abrindo. Pra você concorrer a 20 mil reais. Promoção Viva Proteção no Verão. Ela é pra todo o território nacional. A partir do dia 9 de janeiro. E você tem que fazer o que? Para participar a cada 25 reais os seus múltiplos adquiridos em produtos SBP, Repelex e Mortem da Rect. Mediante emissão de um único comprovante fiscal, que não pode ser manuscrito, você entra no site www.promocão.sbpprotege.com.br E acessa a promoção. Mas lembre-se. A partir só do dia 9. A promoção ainda não tá aberta. E ganha o que? Vamos zerar os prêmios. Ó. Primeiro período. Que é durante o mês de janeiro. Certificado de ouro de 20 mil reais. Segundo período, que é no mês de fevereiro. 20 mil reais. E no terceiro período, que é o mês de março. 20 mil reais. Já pensou? Você sair com um vintão no bolso? Muito bom, né? E para você que gosta de concurso cultural e é bom de vídeo, a Goodyear vai lançar uma promoção a partir do dia 16 de janeiro. Olha aí, Guga. Essa é a sua cara. O site para participar é estradasdavida.goodyear.com.br É uma promoção assemelhada ao concurso. Vale para todo o território nacional. Ela vai até o dia 16 de abril. Concurso. Sua estrada merece um prêmio em Goodyear. Os interessados em participar do concurso deverão gravar um vídeo contando a sua história de vida e o sonho que deseja realizar. O vídeo deverá ter no máximo dois minutos e ser gravado pelo próprio participante. O vídeo deverá conter exclusivamente a imagem do próprio participante sem a participação de terceiros. Então, você faz um depoimento da sua história de vida e concorre. Aqui tem os maiores detalhes. Eles estão no regulamento. E cada participante poderá participar com apenas um único vídeo. E o prêmio? São dois ganhadores. Cada ganhador vai ganhar um certificado de barra de ouro no valor de 20 mil reais. Se você é bom de vídeo, abraça essa aí. Porque vale a pena. Se você não é bom, tenta. Quem não arrisca, não petisca. Fica aí a dica. Você que é aluno da FISC, e já faz inglês na FISC, ou pretende se matricular na FISC, se prepara. Você pode ganhar uma viagem de intercâmbio para o Canadá. É a promoção FISC. Malas prontas para o Canadá. A promoção assemelhada a sorteio vale para todo o território nacional. E ela começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 31 de março. Você tem que ter mais de 14 anos para poder participar dessa promoção. Tem que ter passaporte válido, com validade mínima de 6 meses, a contar da data de embarque. O interessado deverá comparecer a uma das unidades da FISC no território nacional e cadastrar os seus dados. ou realizar a matrícula, ou rematrícula em um dos cursos oferecidos. Aqui tem os sites que vocês podem acessar para participar da promoção. E ao cumprir um desses requisitos, vocês recebem um código de validação através do e-mail informado na unidade, ou no site da FISC. Então, se você fizer o cadastro na promoção, você já ganha o número da sorte. E se você fizer a sua matrícula, você ganha o número da sorte extra. Você fica com dois números da sorte para participar da promoção. E se você já é aluno e fizer a sua rematrícula, você ganha dois números da sorte. E a participação dessa promoção é gratuita, não sendo cobrada nenhuma taxa para participar. Basta você se inscrever no site. Vai que você ganha. No dia 15, está abrindo uma promoção da Oral-B, assemelhada à Vale Brinde, onde você compra R$ 20,00 em produtos participantes e ganha um livro personalizado com a cara do seu filho. Legal, né? É a promoção Volta às Aulas Eletrizante Oral-B. Ela vale para todo o território nacional e tem mais. Cada participante poderá somente se inscrever uma única vez na presente promoção. E tem um prêmio. Em prêmio final, um cartão vale presente no valor de R$ 25,00, com as funções de saque e transferência bloqueadas. Sugestão de uso para aquisição de uma viagem. Você pode concorrer com até dez números da sorte para o CPF. A depender do produto adquirido pelo participante, ocorrerá após o efetivo cadastro participante no site da promoção. Os números de participação serão distribuídos de forma aleatória equitativa e concomitante. Então, boa sorte para quem for tentar essa também. No YI, no You. Um novo ano, um novo você. E que tal começar bem o ano com uma viagem para o Rio de Janeiro? Garanto que vocês vão gostar. Eu conheço o Rio de Janeiro, já fui lá algumas vezes e adorei. Realmente é a cidade maravilhosa. E quem ganhar essa promoção vai ter a oportunidade de conferir. É mais uma promoção da Amistel, abrindo também no dia 16 É, parece que a maioria das promoções vão abrir na segunda quinzena, né? Mas fiquem atentos Você tem que comprar pelo menos 30 produtos da Amistel Aqui estão os produtos participantes E calma lá, que tem produtos aceleradores também, que você ganha mais números da sorte Aqui ó, cerveja, lager, puro malte, sem glúten A ultra, cerveja, lager, puro malte, sem glúten em Amistel, ultra, garrafa E a cerveja, pio sem Amistel, 600 ml E essa promoção vai dar São cinco ganhadores Ó, viagem a Rio de Janeiro com acompanhante Contemplando uma visita à casa do Big Brother Brasil 23 Pacote de viagem de turismo para a cidade do Rio de Janeiro Com direito a um acompanhante Duas passagens aéreas de ida e volta em classe econômica Inclui taxa de embarque Despacho de uma bagagem de até 23 kg Hospedagem em dois dias em hotel Categoria mínimo 3 estrelas Apartamento duplo E é isso aí A viagem vai ser realizada no dia 24 de abril de 2023 E volta no dia 26 e 27 de abril Não tem remanejamento Mas vale muito a pena Se eu fosse você, eu participava dessa aí Olha a chance De você que não conhece o Rio Conhecer essa cidade maravilhosa E a Valduco mandou o recado 2022 foi um ano muito saboroso Por isso, 2023 não vai ser diferente Aguarde Pois estamos preparando muitas coisas gostosas Para você e a sua família Há muitos produtos deliciosos, não é mesmo? E promoção também É isso aí A partir do dia 3 Nova promoção da Valduco abrindo É a promoção da Valduco Todo dia que continua Assemelhado a sorteio Vale para todo o território nacional Você precisa fazer o que? Comprar qualquer produto da marca Valduco Você já ganha o número da sorte Lembrando que é igual as promoções anteriores Só pode participar com uma nota por dia E vai dar um super prêmio de 180 mil reais É, um crédito no valor de 180 mil Entregue na carteira digital PicPay Sem função saque Para você gastar como você quiser Boa sorte, minha gente Vamos que vamos Washington, agora esse aqui é um recado para você Cara, seja um vencedor Você vai vencer essa batalha Acredita Lembra, nós acreditamos nas possibilidades Washington continua em Santa Catarina Ele está morando numa cidadezinha do interior Parece um lugar paradisíaco Mas infelizmente lá Ele não tem o tratamento que ele teria aqui Então ele está pensando em voltar aqui para a região de São Paulo Ele vai fazer uma biópsia Por indicação médica Porque ele está perdendo a voz Agora ele mal está conseguindo falar Então eu converso com ele apenas por mensagens Muito triste tudo o que aconteceu Ele era um grande parceiro aqui do canal Ele me ajudava muito a fazer os vídeos Cara, ó Eu estimo as melhoras para você Está todo mundo aqui no canal torcendo por você Para que você se recupere E se você precisar vir para São Paulo Vem para São Paulo Se o tratamento aqui for melhor Não perde tempo não Vem para cá Tá? Um forte abraço aí amigão E tem também mais uma promoção da MIDE A promoção você faz acontecer com MIDE Aguarde, falta pouco para você se cadastrar e concorrer Os cupons Eles podem ser adquiridos a partir do dia 9 de janeiro Mas você só pode cadastrar a partir do dia 16 Vamos dar uma olhadinha no regulamento Para participar Você tem que comprar pelo menos 5 embalagens de qualquer versão de MIDE, MIDE 0 ou FIT Iguais ou diferentes Em um ou mais cupons fiscais No período do 9 de janeiro a 17 de abril Cada 5 produtos gera uma participação E se dentre os 5 produtos Tiver contido algum produto da linha MIDE 0 MIDE baunilha com limão Você recebe um número da sorte adicional Tem prêmios diários Aqui tem os períodos participativos As datas respectivas E são prêmios diários de 300 reais Serão 92 ganhadores E tem o prêmio mensal também Prêmio mensal 24.100 reais E no último sorteio 24.200 reais É, no último tem 100 pilas a mais Aqui tem a quantidade de prêmios por período participativo No primeiro são 9, depois 7 7 Aí tem o prêmio maior Aí volta os prêmios menores Depois o prêmio maior e assim por diante Boa sorte pra você que gosta De tomar o suco MIDE E pra quem gosta de dar aquele cheirinho gostoso na casa Com os produtos da Johnson Olha só Olha só Tem promoção rolando Promoção das ceras Johnson limitada Promoção é por nossa conta Ela começa no dia 16 de janeiro Você tem que comprar os produtos participantes No mínimo 30 reais E você vai concorrer a um super prêmio Um certificado de barras de ouro De 100 mil reais Já pensou? 100 mil reais É grana hein gente E esse mês tem também a promoção da Unilever Tudo limpo e perfumado É, esse mês tá cheio de promoções Eu falei pra vocês no início do vídeo Vamos ver como é que ela funciona É por rede aderente Então vocês esperem a promoção abrir Pra identificar as redes aderentes Se bem que elas estão aqui no regulamento Dentre elas eu vi aqui tem o sonda Unida Sul Covabra E que mais? Irmãos Andreasa Nós vamos aguardar a promoção abrir Não se precipitem Só a partir do dia 16 E ela é válida pra todo o território nacional Nordestão é uma das redes participantes Um abraço aí a Dênio O Dênio adora redes aderentes Ele é fanático por redes aderentes Ele não pode ver uma promoção Numa rede aderente Que ele sai correndo atrás Essa promoção vai dar 116 cartões de 500 reais 174 de 200 522 de 100 5.713 de 50 reais Eu prefiro o de 500 E vocês? Bora lá Torcer pelo de 500 Boa sorte aí minha gente E eu vou fazer o possível Pra esse mês Gravar mais promoções Pra vocês Esse mês de dezembro Eu fiquei meio Afastado Uma porque eu tava Por conta da obra Outra porque realmente Eu tô cansado E esse vídeo Sai na frente Ele é mais demorado Pra fazer Mas eu não ia deixar Vocês esse mês Sem ele não Eu pisei na bora No mês de dezembro Mas em janeiro Eu vou procurar Ser mais fiel Aos inscritos Forte abraço E um feliz ano novo Pra todos vocês Vamos que vamos Tchau 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 Tchau